É ensinando aqui a elas fazer a macazada, viu? Você colocou o que aí, Cido? Aqui foi coco, sal, açúcar e a tapioca. Aí tá mexendo tudo. Agora vamos mexer, vamos desmanchar. E aí não tem medida não, né? Vai colocando a olho. Aqui é muito gostoso, depois de pronto, né? Dona Carmosa, você aprendeu com ela? Eu aprendi com minhas obras, Carmosa. Já vai passar pra outra agora, é professora agora. Já é professora ensinar Gorete. Vai passar pra aluna Gorete. Depois vem os outros pra ensinar. Quem quiser aprender é só vim aqui. Já vai aprender com Gorete agora. Já vai passando de um pra outro. Vou levar a receita pra mamãe. Agora! Vai chamar, não. Ela fica bem morta. É... É? É? É?